Estamos apresentando a Arte de Fazer Amigos com Alexandre Rodrigues. Bom gente, estou aqui na Pura Essência, uma farmácia de manipulação, uma das mais conceituadas aqui do Paraná. É ao meu lado Wagner Noda para falar de um assunto que você mesmo fez as perguntas, que é sobre o peeling. Wagner, hoje o frio está chegando, o inverno está aí e algumas pessoas estão com dúvidas. O que é peeling? Quais os profissionais que estão autorizados a fazer esse tipo de procedimento e a respeito dos produtos utilizados? Bom Alexandre, então o peeling o que é? O peeling é um processo que você faz descamação da pele. Então o conceito é simplesmente isso, é um processo que pode ser físico, químico ou através de laser. Então o que faz o que? A remoção das camadas da pele. Então isso é o conceito básico do peeling. Quem pode fazer esse tipo de procedimento? São os profissionais habilitados na área de estética e na área médica, que seriam basicamente os dermatologistas e os cirurgiões plásticos. Tem vários padrões também de peeling, né? Tem o pequeno, o médio e o... A variação desse peeling, ou seja, geralmente uma clínica de estética ou um profissional estético, né? De área de estética, ele vai fazer o que? Ele vai fazer um peeling mais superficial. Então ele não é habilitado a fazer um peeling mais profundo. Isso é uma característica específica do médico de cirurgião plástica. Esse é um cuidado. Esse é um cuidado importante que tem que saber. Então, mas dentro disso, o esteticista, ele pode usar vários tipos de peeling, né? E pra fazer o processo, tanto do que... O peeling é usado pra quê também? Pra tirar, você remover a acne, remover as manchas superficiais, né? Então tudo isso, o estético pode auxiliar no paciente. O dermatólogo já tem que pegar mais na parte de rugas, manchas... Isso. O dermatologista, o que que é? O dermatologista de cirurgião plástica, ele vai mais fundo. Então, na verdade, ele vai poder fazer uma remoção mais profunda dessa mancha, que é uma mancha mais antiga, mais profunda, ou da ruga, que também é mais profunda. Então essa é basicamente a diferença entre um profissional estético, dentro de um centro de estética, e um profissional médico, que pode fazer um procedimento mais agressivo, vamos dizer assim, mas controlado também. Tá. Quais produtos? Existem produtos que não são habilitados e que usam, e os produtos certos, porque cada pele fala de uma forma, tem uma vida. Cada paciente tem a sua peculiaridade. Então eu pergunto pra você, as pessoas devem fazer produtos manipulados ou podem fazer com esses produtos que tem pra vender nas farmácias? Hoje existe tanto produto manipulado como produto industrializado próprio para se utilizar em pinho, né? A vantagem do caso da manipulação é que você pode adequar a concentração de uso para determinado paciente. Ou seja, e assim, um dos detalhes importantes que os médicos, os profissionais da área se atentam, é o tipo de pele da pessoa. Ou seja, é o fototipo dela. Se ela é a pessoa mais clara ou mais morena. Então isso tudo interfere no tipo de pinho que ela deve utilizar. Então isso é um critério do profissional básico e que deve ser atentado, porque isso que é o grande diferencial e o grande causador de problemas referentes a esse tipo de procedimento mal feito. Então tá aí, gente. O peeling é importante, você pode fazer. Sempre atento a alguns cuidados. O profissional, aos produtos que esse profissional vai usar. E tem mais uma. O produto manipulado, por que ele deve ser feito? Porque você, cada pessoa tem uma característica. Cada corpo tem um biotipo. Cada pele necessita de um tratamento diferenciado. Por isso que hoje é o crescimento das farmácias de manipulação, porque não existe remédio para todo mundo. Isso é muito perigoso. E todos os grandes profissionais estão se atendo a isso e estão procurando fazer o produto para você. Personalizado. E é, por essência, a melhor do Paraná. Obrigado, Wagner. Um abraço. Fica aqui a dica, então, desta semana. Semana que vem a gente volta com mais informações para você. A Arte de Fazer Amigos Com Alexandre Rodrigues Visite nosso site www.aartedefazeramigos.com.br E aí E aí E aí E aí E aí